Teve uma época assim da vida, eu morei em São Paulo, a gente veio de São Paulo faz muito tempo Teve uma época que a gente era muito pobre, muito pobre Não que mudou alguma coisa, a gente era muito pobre E foi difícil porque a minha esposa engravidou muito cedo, ela tinha 17 e eu tinha 22 E foi complicado na época, porque a gente começou a ter algumas dificuldades aí E aí na época eu tomei uma decisão muito difícil, muito difícil, tinha que ser uma decisão muito madura A gente foi morar com os meus pais Depois disso foi uma coisa mais complicadinha, a gente foi tendo dificuldade para trabalhar e tudo mais Na sequência eu fiquei desempregado E ela grávida, eu precisava fazer o enxoval da criança, precisava comprar as coisas Tinha que comprar berço, comprar roupa Aí eu comprei um terno 600 reais Foi difícil Ela não gostou muito Nessa mesma época toda aí, eu fiquei desempregado e um amigo meu me ofereceu um trabalho quase parecido com o seu Era engenheiro de logística e documentos Office Boy E eu fui trabalhar de office boy, precisando sustentar a mulher grávida, meus pais Na época eu ainda era magro, a gente vai ficando casado realmente E um dia lá me mandaram no banco, tinha que ir no banco E eu precisava, quando eu fui sair do escritório, sabe aquele calafrio que dá, aquele suadouro que vem, mas o problema é aqui Aquela batalha Neymar e Nájula está acontecendo Eu precisava ir no banco, eu precisava ir no banco, aí eu saí, soltei um de leve, passou, falei aqui, tô pronto Entrei, fui no banco, parei na fila, voltou Eu não tinha bom de correr Porque todo mundo, quando tem essa vontade, procura um gordo ou uma velha, eu só podia procurar uma velha E eu estava parado assim, na fila E só pedi uma coisa, senhor, uma velha Uma velha E não vinha velha Aí entrou uma senhora De braço dado com uma senhora mais velha Se parar atrás da fila é sucesso Para, para, para Parou Sucesso, eu estava felizão Fiz o primeiro De leve, sabe o ninja? Aquele passinho de leve, parei Aí eu escuto, mãe, sai daí Pensei, sucesso Incriminei a velha, sucesso Fiz o segundo, aquela baixadinha pra pegar alguma coisa Sucesso Mãe, sai daí Falei, puta que pariu Dei mais um passo pra frente assim Aí eu fui cara de pau Dei aquela assim, mãe Pra não prender Fica aquele pendinho travado Aí eu escuto, mãe, sai daí que o moço vai cagar na senhora Quando eu comprei aquele interno de 600 reais Teve uma pessoa que quase enfiou a peixeira na minha barriga Tinha que comprar um berço Tinha que comprar outras coisas Mas foi muito legal Porque o cara fez o interno pra mim Mediu eu todinho Até a hora que ele foi E agentou a calça pra mim Mexeu o negócio pra lá Mexeu o negócio pra cá Deu uma ajeitadinha pra ver se ficava bem na calça Eu fiquei super feliz Cheguei em casa e falei Meu pai, pai Comprei um interno E eu tentando conversar com meu pai Tinha uma discussão madura, né Minha mulher pra ter filho Eu não comprei nada que eu precisava Pai, comprei um interno Dá uma olhada O pai não falava nada Meu pai, olha o interno Ele falou Paulo Cala a boca Esse é da frente da visão Tá passando, fica pau, pô Isso de morar lá Num bairro humilde de São Paulo Eu sou da Vila Prudente Era um bairro muito pobre Hoje é um bairro Tem metrô Então é uma coisa bastante chique Isso de morar lá na Vila Prudente O meu sonho Hoje era poder chegar aqui E fazer igual o Thiago Ventura Eu sou da Quebrada Eu sou humano da Quebrada Eu tinha um problema Pra ser humano da Quebrada Minha mãe não deixava Minha mãe não deixava ficar na rua Depois das 6 horas Minha mãe fazia comida muito boa Muito boa mesmo Só pra entender, né? Eu não cresci Eu larguei Minha mãe não deixava eu ser da Quebrada Ela tinha esse negócio de Filho meu, não vai ser moleque Entende? Minha mãe também falou a mesma coisa É Bem, a última vez que eu fui fazer uma apresentação Que eu quis imitar a pose de Quebrada Eu fiquei duas horas nessa posição Tiveram que chamar o Samu pra mim Foi triste Foi uma coisa bastante sacrificante Eu tentei fazer bastante outras coisas Depois de ser engenheiro de logística e documentos Até terminar trabalhando Eu tenho até vergonha de falar Mas eu sou técnico de informática Quando vocês precisam arrumar o computador É o gordinho que mostra o cofre lá Pra vocês terem o positivo funcionando Não é uma coisa que eu gostava muito Eu sentia bastante vergonha Quando eu comecei a apresentar stand-up Quando eu conheci a Suzy Que foi num outro hotel lá em Ribeirão, inclusive Eu fui me apresentar E eu fiz um texto da minha mãe Falando quanto a minha mãe fala palavrão Quanto a minha mãe xinga Quanto a minha mãe explosiva Fiz o texto, o Bruno não filmou Subi no YouTube e mandei pra minha mãe Dali meia hora o telefone toca Paulo, que porra é essa? Pô, mãe, fiz um vídeo Você viu, te homenageei Fiz tudo como você é Paulo, que caralho que é esse Que me homenageou? Mãe, eu fiz um vídeo imitando você Falando palavrão e como você é explodindo Paulo, não fala palavrão Não pode nenhum, você tá louco Eu falei, mãe, mas olha É você, eu tô imitando você O seu trejeito, suas posições Paulo, cara, vou tirar essa porra do YouTube agora Que é o amor de Deus Eu tinha muita vontade de não parecer com a minha mãe Mas até gordo eu fiquei Não, 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 não Obrigado.